pastor, mas ninguém me ensinou desde quando alguém te permite ver ele já está te ensinando, porque tem gente que aprende vendo se você aprendeu a ser mecânico você pode não ter feito um curso mas aprendeu porque alguém lá, o teu vô, o teu pai, o teu tio o vizinho, era mecânico e você ficava lá na oficina, só olhando, você viu porque? porque aprendeu olhando, mas aprendeu viu alguém tocando bateria? pegou como referência pegou ali ó, pegou pra você, aprendeu todo mundo que Jesus quis levantar teve que andar junto Elias andou junto com Eliseu perdão, Eliseu andou junto com Elias pra ser discípulo, Timóteo tem que ser discípulo de Paulo, Paulo tem que ser discípulo de Ananias, o discípulo tem que ser, tem que andar com Jesus, por quê? porque quem não anda não pega características não adquire visões e aí as pessoas ficam tontas ficam perdidas no meio do caminho esses dias a irmã me perguntou no Instagram, pastor, eu admiro seu ministério, sou ovelha virtual mas eu fui numa igreja que falaram pra mim que falar em línguas, não é falar outras línguas espirituais é falar em idioma porque em Atos capítulo 2, fala sim sobre pessoas que falaram outros em idioma e as pessoas dali entenderam, então não é falar em línguas dos anjos, não existe só existe falar em línguas quando é batizado pra falar outro em idioma, a pessoa não fala inglês é batizado com o Espírito Santo, aprende a falar inglês na hora não é isso, pastor? eu falei, claro que não porque se a pessoa que está usando esse versículo para Atos capítulo 2 tudo bem, mas tem que ler também 1 Coríntios que vai dizer assim, ó aquele que fala em línguas não fala homem, fala o quê? a Deus a Bíblia diz que aquele que ora em línguas não fala a calma aí, se eu não falo a homens se eu falo inglês, eu estou me comunicando com outro homem que fala inglês se eu falo espanhol, eu estou me comunicando com outro homem que fala espanhol mas se eu não me comunico a homens então a língua que eu estou falando a terra não conhece e é isso que dá porque pessoas que não tem mais visão pessoas que não conhecem a Bíblia e escutam de tudo comem de tudo que colocam e quando vê, irmão não está se alimentando está morrendo pela boca cuidado, irmãos com tudo que vocês veem com tudo que vocês ouvem com tudo que você acredita sabe qual é a falta de humildade? pegar alguém como professor quem não tem professor aprende cadinho com todo mundo por isso que não sabe fazer nada com excelência tem gente que não nasceu para ser excelente sabe por quê? porque tem dificuldade de aprender ele aprende o cadinho de cada pessoa no final de tudo ele é um cadinho ele não sabe nada no profundo pior coisa é ser cadinho sabe mexer com isso? cadinho sabe sobre esse assunto? pouquinho é melhor ser excelente num assunto do que ser cadinho em todos por quê? porque o pato faz um pouquinho de cada coisa ele sabe nadar, ele sabe voar ele anda mas ele não faz nada perfeito ele não voa com excelência ele não nada com excelência ele não anda com excelência é melhor ser águia que não nada igual o pato mas que voa como ninguém eu preciso entender que eu tenho que ser excelente então membresia é responsabilidade o primeiro tema dessa reunião é responsabilidade olha para o tema Deus só vai usar quem tem responsabilidade precisamos ser maduro e se acostumar com o que é reino porque o ímpio se escandalizar tudo bem gente é ímpio agora crente velho cascudo de igreja está na hora de você aprender o que é reino está na hora de você aprender o que é joio o que é trio o que é bode o que é oveiro o que é o que não é crente cascudo e velho irmão a morte quando chega para o ente querido nos assusta porque a gente não está acostumado a lidar com a morte porque graças a Deus não morre em sequência na nossa vida morre aqui passa tempo morre agora para o governo virou normal virou natural olha faz nem aqui o corpo para o médico virou normal conversando aqui abrindo e aí vai sábado no futebol é? dá a tesoura corta o texinho é eu vou também chamei a Jess sei que ela vai virou normal enquanto o paciente está ali dopado e quem estava vendo ele já está morrendo pode ver sangue por quê? porque virou normal porque o ser humano se acostuma com tudo só que tem crente que não se acostuma com a fé e aí tudo vira escândalo ainda tudo vira um momento a irmã foi pega não sei aonde meu Deus está na hora de a gente entender irmãos que a gente precisa amadurecer e entender que o momento do nosso irmão pode ser de fraqueza ou eu vou matar ele ou eu vou trazer de volta não sei o que a gente precisa que a gente precisa